O empresário Valdecir Torezani fala sobre o crescimento de Cariacica e também sobre o seu mais novo empreendimento, o Loteamento Universo. Saiba um pouquinho mais sobre esse empreendimento que faz a diferença no município. Com uma área de 166 mil metros quadrados e 217 lotes, o Loteamento Universo vai atender as demandas industriais, comerciais e residenciais. Além de uma rápida valorização imobiliária e localização privilegiada, o empreendimento tem um conceito inovador, segundo o empresário Valdecir Torezani. O conceito do Loteamento Universo foi criado pela Universal para dinamizar e ele tem a estrutura para casas, ele tem estrutura para prédio e ele está dentro da nova realidade de Cariacica, dentro de um modelo de loteamentos classe A para o município de Cariacica. O diferencial desse loteamento é que em Cariacica, e até na Grande Vitória, ele é um dos poucos que tem toda a infraestrutura. Ele tem a infraestrutura de água, esgoto, treinagem, arborização, a calçada mínima conforme está no projeto é 2 metros e meio, pronta já, com gramada. Ela é toda sincronizada, está toda dentro da modernidade de um loteamento atualizado em qualquer lugar do Brasil. Torezani fala sobre a expectativa do Loteamento Universo. A expectativa já está até acontecendo, a venda está em um volume legal. A expectativa é que ele vai criar um padrão também para Cariacica, porque Cariacica era o patinho feio da Grande Vitória. É um município pobre, e hoje com toda a infraestrutura que tem Cariacica, de Shopping, de Leste-Oeste, de Alice Santo, de Terminais. Então foi um conjunto de coisas que trouxe esse padrão para Cariacica. Então Cariacica hoje merece não só aquele, como nós estamos com mais uns 5 ou 6 projetos em andamento, e breve algum será lançado no mesmo padrão daquele lá. Se você quer ter um dos ambientes da sua casa, do seu escritório ou do seu consultório transformado, então você está no lugar certo. Eu e minha equipe poderemos estar aí nesse espaço, fazendo uma verdadeira transformação. Mas para isso você precisa fazer a sua inscrição, e lá você já sabe. É no meu blog Decorar no Jornal Online Folha Vitória. Poste uma foto ou um vídeo desse ambiente e conte também a sua história. Boa sorte! A seguir, conheça a nova loja conceito da Poli Tintas em Laranjeiras e fique por dentro de todas as novidades. É daqui a pouquinho, eu volto já já.